Música Fala galera gente, plurinária e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão, tudo certo? Espero que todos estejam bem Estamos aqui continuando essa série Aventura em Dupla com a K, vai lá K Fala galera, beleza, eu estou com vocês, aqui é a K e vamos para mais um episódio épico da série Sim, se vocês não viram o episódio anterior foi no canal da K, o link já vai estar na descrição Só dá uma conferida lá, a playlist tá aí também E vamos dar sequência né Nossa, tá complicado porque a gente tá lotado dos itens, precisamos arrumar os baús Mas não adianta ficar a gente de boa aqui, o nome vai agora ir para a sua casinha né Porque a gente tá casado, tá aqui a Tamala, será que ela quer falar comigo? Deixa eu ver, vou dar um abraço nela Ela gostou Eu tô com medo de interagir com ela, ela vai começar a dar negativo Ela separa? O meu aqui não quer mais nada né, tipo É, no seu vídeo ele fala comigo, no meu vídeo ele fica se fazendo difícil Quer se aparecer, deixa eu ver, vou interagir com ele É, não aparece nada Meu sonho é construir um vilarejo Eu acho que é isso É, mas e aí, tu queria que aparecesse coraçãozinho pra você? Não né, eu não sei como é que funciona esse negócio Porque a gente tem que ser legal com os vizinhos né Aí se você fala com o vizinho, o vizinho não gosta, já mata ele Mentira Ô louco, sai fora, sai de perto Que isso, violência Eu tenho que guardar as coisas aqui pra dar sequência às paradas Que vamos tentar adiantar o máximo de coisa que der Tá, isso daqui a gente vai tá utilizando daqui a pouco Matou? Matei o que? Aranha Que aranha? Tem uma aranha torrando a paciência aqui em algum lugar Que pelo amor de Deus Ah, você tá em cima da casa Ah, o mato cresceu Da onde? Ah, sim Como é que eu colho? Ou eu tenho que... Está com o regador? Ah, acho que ainda não cresceu totalmente não Porque vai dar os frutos, não é? É, eu acho que não mesmo Ele nem tá tanto tempo plantado assim Deveria ter um tempo marcando Sim Alguma barrinha, sei lá, alguma coisa do tipo Ah, se você quiser já molhar ali da frente já as batatas doces Por favor Esse de trás é o que? É trigo? Aham Ah, tá Era pra ser Que eu me lembre pelo menos Grama ou algo do tipo Eu vou tentar construir uma paradinha aqui Porque... Você tem chique? Chique? Tem um pouco só Achei madeira aqui, ó Já não precisa, valeu Aqueles dois itens que eu peguei do seu baú Eu vou botar eles lá Eu não vou precisar dele não Ah, ok Eu vou tentar fazer um... Um machado De batalha Ah, é um machado de batalha Que triste Eu queria fazer um machado mesmo Pra derrubar árvores Será que esse machado serve? Não sei Tem que testar Ah, vamos pegar ele aqui pra ver a gente atesta já Devolver os itens da AK aqui Que eu tinha pego e emprestado Não dá Aqui dá Ah O que aconteceu? Que raiva dessa madeira Alguém me fala que mod é esse que deixa as madeiras de lado, pelo amor de Deus Ah Obrigado Por que você tá tirando a ponte? Ou você tá tentando completar? Eu não tô tirando Tô tentando completar E o negócio ficou de lado É um dos motivos que eu tinha parado de fazer essa ponte Meu Deus do céu Eu vou destruir umas árvores aqui, beleza? Aham, beleza De madeira Será que isso aqui funciona como machado? Ah Que raiva, mano Deixa eu ver Esse negócio Não funciona como machado, não bota o fé nisso Você fez a parada? É um hammer? É um axe É um axe É um machado, mas é de batalha, né? É de batalha Deixa eu ver Ele é... What the fuck? Ele dá quase o mesmo dano que a machete 10.5 Fez com o que? Com diamante? Não, com lava Aquela pedra de lava, lembra? Ah, você pegou meus itens, né? E fez Não, eu peguei 4 lá nas cavernas Antes de começar Mas você pegou 2 itens meu E eu acabei de falar que eu devolvi Você nem tá prestando essa cofala aqui, meu Deus do céu Ah, você devolveu? Devolvi Eu consegui o suficiente Aí, ó, o machadinho Tô pegando madeira Aquele momento que a pessoa faz o machado Sendo que ela tinha zerado no inventário, mas tudo bem Eu dou de presente pra cá Aqui, casa, tem machado? Não Inclusive Pode me dar que eu tô precisando que eu tô quebrando na mão Não, não vou dividir não Cadê você? Aqui, ó, perto do meu terreno Eu não vou dividir Cadê você? Pra mim te entregar o machado Aí, ó Pega aí Aê! Te deu zerada ainda, hein? Muito obrigada Muito obrigada Nem parece a pessoa ridica que eu conheço Olha só, agora você vai arrumar madeira pra mim também É o mínimo que você pode fazer Não, jamais Nossa Me ajuda Eu também tô precisando de ajuda Eu pedi primeiro, nem vem Já tava fazendo isso antes de você pedir Ah, agora você para Faz aqui e me ajuda Você tá aqui, aquele balde de água? Hã? Aquele balde de zinho de água Tem como você me prestar ele? Sim Eu acho que eu vou ter que subir um pouco o terreno Tá muito baixo Deixa eu ver Ah, eu vou deixar a bola nessa altura mesmo Acho que tá na altura do seu Eu acho Minha casa vai ficar escondida Aqui, ó O elefante zinho cresceu E virou o elefante zinho Ah, ele já Pra mim ele já era adulto Não, ele era baby Baby elefante Ah, nossa que triste Eu pensei que ele tinha dado semente Aí ele já ia falar Caraca, aconteceu uma coisa inédita Só que não Só que não, exatamente Infelizmente Tá, se a ponte vem ali Eu vou limpar essa parte Depois eu coloco um pouco de terra Só pra nivelar Pros animais aqui de trás Não ficarem atacando a minha casa Que eu tô sentindo que isso daqui Vai dar muito ruim Mas a área mais ou menos Que eu vou tá fazendo a casa Vai ser por aqui Ah, e não Só uma dica Não coloca laje na sua casa, beleza? Sim, Deus me livre Você vai ficar sentando lá toda hora Que pelo amor de Deus Não é só isso também não Que tu coloca laje O negócio fica de lado, né? É verdade, é horrível Descobre qual é esse mod Vai tirar ele? Sim, coisa chata Mas eu acho que Deve ser Ah, então Não sei Eu não entendo muito de mod Não dá pra saber É, tomara que ele não seja importante não Que já tira Porque só atrapalha esse negócio Meu Deus, coisa chata Sim, muito chato Ó, a casa vai ficar por aqui Vou pegar umas pedras lá Nossa, essa vila aqui vai ficar bonita pra caramba Depois de pronto Meu Deus do céu Passa aí na sua frente Sim, eu vi Vou pegar as pedras aqui Fala uma desanimada Realmente Sim, eu vi É que eu tô vendo os itens aqui Pra ver o que tem de bom pra fazer Uh, tem pedra pra caramba aqui Não pega que é minha Ah, você vai fazer o que com essas pedras? Construir minha casa Óbvio Ah, mas da onde? E se eu não que metade dessa pedra aí é minha? Claro que não Fui, eu coloquei esse bom aqui com os meus itens Nossa, mano Que ladrão de pedra Eu não peguei nenhuma não, tá aí Me acusando Que isso Tipo Eu divido um pouco Divide? Um pouco Vai pegar tudo Obrigado Aqui ó Vem cá, ó Aqui tem um monte Aqui na onde? Eu não sei Nesse baú aqui, ó Nossa, tem muita pedra aqui Vou até pegar umas também Mas peraí Você não sabe de que baú que eu peguei as pedras? Qual baú você pegou as pedras? O que fica diferente com a porta Ah, por isso que era o outro ali no canto Foi mal Ah, olha só Me acusando de ter pegado a pedra que eu coloquei Eu fiquei pensando nisso Não, não foi você que eu coloquei não Ué, lembra que a gente ficou lá nas cavernas? Nem se vi fazer de vítima Olha só que vitimista Deitei, vou dormir Até agora a gente tava concordando É porque eu fiquei pensando Essa pedra aí não foi eu que coloquei não Até agora eu tava concordando aí Do nada do medo do contra Tipo É o que você diz Então vamos acabar com você agora Nossa senhora Tem um creeper fazendo elefante de refém Cuidado Vamos fazer as negociações Cadê você? Meu Deus do céu Pera Será que eu acerto ele? Você tem flecha? Tenho Cuidado com o elefante Aí Aí a menina aí Cuidado Atraicou Filha da mãe Filha da mãe de aranha Irm Como é essa? Aranha sacena Acertei Não, é isso O que que essa louca tá fazendo do lado de fora, mano? Vai dormir Estão usando o irmão aqui Não vem Eu vou morrer Me salva, cara, me ajuda Calma, eu tô matando os outros Venha, venha Fan caiu, fan caiu Veni, 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 veni Bonito Olha o cripo, olha o cripo, que dá pra minha casa A minha casa, hein Me diz o que que eu faço Com essa solidão Põe a terra aí, põe a terra aí, por favor Não tem terra, só dropa esse negócio de laje, mano Que coisa chata É horrível, meu Deus Creeper Mala Deixa eu ver Aê, temos um Mender Per Sempre acaba a terra Depois, né, arruma a terra e põe aí A cara destrói tudo, galera Mas a gente já tá acostumado com isso Mano, vou nem responder Vou nem gastar minha energia respondendo isso Brincadeira, Capca, se não Não começa, mano Até na volta Que isso, fiz nada Imagina se tivesse feito, né Nossa, imagina Olha só O molde Eu já contornei o que vai ser a minha casa E já deu pra ver que vai ser bonita E o resto vai ser o quê? O quê? O resto que tá fora da casa vai ser o quê? O quintal, né Vou preparar tudo certinho Ah, tá Parece que é pequeno Mas não é tão pequeno assim, não Será que a Tamala vai gostar de morar aqui? Onde você tá? A aranha subindo ali, filha da mãe Aqui, ó A dona aranha subiu pela parede Ela tá subindo e caindo Vai destruir a plantação aí, cuidado Pronto, pronto, pronto Deixa eu ver se já dá pra colher isso daqui Vê que a foice Tem alguma coisa que só a foice pega Ah, tá Vamos pegar aqui, ó É a foice Foice Enxada não Enxada é pra colher Enxada é pra fazer o buraquinho pra plantar Uh, tá pronto Tá ou não tá? Sim Tá pronto Deixa eu ver Quer que eu deixe o 3 pra você quebrar depois? Ah, meu Deus Não, não, não Não quebra Deu alguma coisa pra você? Eu acho que eu quebrei com a mão Tem que secar Realmente Joga aí pra mim, vem Tem que secar enxada Ah, foi esse A minha tá dentro de algum lugar que eu não sei ainda Deixa eu ver Uh Aí sim, hein Toma Aí Beleza, valeu Tava vendo que tem tipo umas paradas de receita Deixa eu ver Ah, eu vou guardar depois eu dou uma olhada Tem tipo uns negócios de receita aí, ó Você pesquisar receita Vai aparecer um monte de receita Daí talvez essas receitas você tem que fazer em algum lugar Não Não acredito Eu vou virar um mestre cuca aqui da parada toda Enquanto não tem isso, eu vou vender Como é que a gente consegue essas receitas? Alguém explique-me, por favor Acho que é troca também Vai ter que ir desbloqueando Caraca, que fera Deixa eu falar com a Tamila aqui Tamila, eu tô preparando a nossa casa lá, beleza? Vou contar uma piada pra você Ela gostou da piada Ufa Eu me casei com você pelo seu humor Ah, me chamou de feio Depois dessa eu vou até encerrar esse vídeo aqui Já sabemos que da vista ela é boa Vou dar um tchau pra galera Muito obrigado, cara Pelo menos ela gosta de mim Joga o meu balde de água aí, por gentileza Mas é isso, galera Vamos ficando por aqui Deixa aquele like que é super importante Valeu mesmo pelo apoio Deixem aí dicas nos comentários Que a gente tá fazendo aqui na série E é nóis E é isso aí Até o próximo episódio Fui! Na descrição vai ter o canal da AK Aqui no podcast Já vai lá e se inscreva A gente tá fazendo episódio Um episódio aqui Um episódio lá E a playlist também vai estar aqui na descrição O episódio anterior foi no canal da AK E valeu Mesmo todo mundo que assistiu até aqui Bora metralhar o like Deixa dicas de coisas pra gente tá fazendo Se não for inscrito Se inscreva pra receber todos os vídeos Já marca o sino E segue lá no Twitter Tá fera pra caramba isso daqui Agora a gente só vai expandir A casinha, a vila Depois a gente protege tudo Lá, estamos juntos Lá, então até o próximo dia Até o próximo episódio Ó, mó fera isso aqui Mói louco Até o próximo dia Até o próximo vídeo Partiu! Tchau! Tchau!